Segundo o presidente da OCDE, o governo está na posse de um dossiê completo com as medidas e as soluções propostas pelos armadores cabo-verdianos, com o fim de minimizar os impactos negativos existentes neste momento nas rotas de cabotagem. A OCDE entende que o governo deveria, tão somente, disponibilizar uma linha de crédito para que os armadores cabo-verdianos pudessem ter as condições para desenvolver melhor o trabalho. Concretizou a mesma fonte para que, em contas feitas, aludiu qualquer empresa que trouxer cinco navios com idade até 15 anos. Vai pagar o preço mínimo, nunca inferior a 7 milhões de euros, por cada um para operar em Cabo Verde. As tarifas de cabotagem não são aumentadas há muitos e muitos anos, o que significa dizer que o frete marítimo entre as ilhas irá aumentar consideravelmente se o curso for adiante. O alertor responsável político acrescentou que, se o governo não permitir esse aumento de tarifas, terá de subsidiar estas linhas a preço de ouro. Desta visita de círculo, os deputados da OCDE vão levar ainda ao Parlamento, cuja sessão de fevereiro principia na segunda-feira, 26 questões à volta do desemprego juvenil na ilha de São Vicente e a problemática da habitação. Tchau. Tchau. Tchau.